Bom, ó quem tá comigo aqui, tudo bem, Bia? Oi, tudo ótimo. Onde você encontrou esse couro de onça? Ai, eu sei, minha avó que me deu. Minha avó que me deu, rapaz, tá toda aqui leoparda, né não? Tá toda leoparda. O que é que você tem de bom hoje, que hoje é sexta-feira, é dia de todos nós. Rirmos mais, abraçarmos mais, tirar aquele sarrinho gostoso com quem você gosta. Hoje é sexta-feira, gente. O sarrinho é melhor do que eu finalmente. Não tem nem como. Preliminares. Por que você tá rouca? O que foi isso? Eu não sei. Olha, você usou essa boca. Não! Olha. Pera, pega atenção, mas você tá rouca de quê? Tá faltando o quê? Não, não, nada. Não é nada. É a gripe. Ah, é a gripe. Então, diga... Então, diga o que você vai mostrar pra nós. Gente, a gente foi lá na quadra da Coab. Na quadra? Isso. Com as meninas da ginástica rítmica da Aegin, com a treinadora Keyla. Inclusive, elas estão lá em Santa Catarina hoje. Num campeonato, entendeu? E a gente vai mostrar pra vocês agora. Então, online lá com a gente. Isso, isso. Keyla, um abraço pra você, pras meninas. Foi ótimo fazer. Que bom. Então, hoje vai ser o Atroá falando sobre o quê mesmo? Ginástica rítmica, não? Isso, as meninas. De quem foi a edição aqui? Foi do... Do Misael. Do Misael? Isso. Rapaz, Misael. Arrasou na edição. Arrasou, Misael. Tá de parabéns. Tá de parabéns. Misael, tu tá entrando no Atroá, hein? Tu tá atroando, viu? Daqui a pouco tu vai aprender a conjugar a primeira... Atroá é verbo de que conjugação? Hein? Enquanto tu pensa que conjugação é o verbo Atroá, tu vai ver na TV agora o Atroá de hoje. Vamos lá, joga no ar. Então, estamos aqui com as meninas da... Ginástica rítmica. Do Agit... Do Agit... Então, estamos aqui com as meninas do... Agit Clube. Até que enfim. Então, eu quero saber um pouquinho de vocês, viu? Sim. Vou querer saber detalhes. Quem tá namorando aqui? Ninguém. Ah, desculpa. Os pais vão assistir isso? Perdão. Ninguém. Quem foi que fez essa maquiagem babadeira? Quem foi? A mãe da Janine. Ali. A mãe da Janine. A mãe da Janine. Bravo. Uau. Quem é a mais velha do grupo? A minha. Marília. Marília. A Marília. Ah, não, gente. A Marília tá ostentando. Vem, vem, vem. Marília, você escolheu fazer ginástica por quê? Eu assistia ginástica artística na televisão. Só que eu já fazia balé. Aí, a minha professora, a Keila, né? Ela dava aula em outra escola. Aí, eu pedi... Pra fazer. Quanto tempo? Sete anos. E essas medalhinhas aqui? E... Essas medalhinhas foram desse ano. Essas três aqui foram do torneio regional, que aconteceu em Aracaju. Aí, eu fui classificada pro torneio nacional, que vai ser em Chapecó, agora na outra semana. E essas três aqui foram das Olimpíadas SESP, que eu fui campeã geral. Ah, não. Temos mais, gente. Peraí. Tem mais uma. Tem que aparecer. Essas três medalhas foram dos gêmeos desse ano, 2017, que eu fui campeã nos dois aparelhos campeãs e campeã em geral. E eu me classifiquei pra uma viagem, que é a vaga, né? Pra Curitiba. E eu já participei lá. Ah, Curitiba é legal? Sim. É quente? Não. Aí, eu também fui campeã. Eu ganhei uma de terceiro nas Olimpíadas SESP, uma de segundo e também uma de primeiro. Quem mais? Quem mais que tem medalha? Ah, vem pra cá. Essa medalha não. Tem não? Não. Você está me enganando. Eu estou sentindo uma treta. Eu já participei desde os gêmeos, com esse ano, ganhei três medalhas, uma em terceiro lugar e duas em segundo lugar. Participei também esse ano das Olimpíadas SESP, ganhei duas medalhas, uma em segundo e outro em terceiro lugar. Aí, eu fui classificada pra uma viagem lá em Curitiba. Vamos fazer um desafio? Vamos fazer um desafio pra uma menininha muito legal do atroar? Vamos? O que a gente vai fazer? O que a gente vai ensinar pra ela? Reversão. Reversão. E estrela. Vamos chamar? Melinha! Tem que ficar com o joelho reto, ficar com ponta e botar as mãos pra cima, elegante. Uma cambalhota, por favor. O céu básico. Sério? É. O que ela tem que fazer, amor? Vamos, Melinha! Eu conheci o Edgy e me apaixonei pela ginástica. Desde que eu entrei, eu gostei, eu pensei que eu ia ficar meio com medo, ficar muito nervosa. Mas eu me acostumei e hoje eu tô com minhas amigas, muito feliz, com a minha professora maravilhosa. As duas coisas que eu mais gosto é dança e ginástica. E como é a função dessas duas coisas, é meu esporte preferido. Eu escolhi a ginástica rítmica, porque meu avô via na televisão algumas ginastas de artística. Aí ele se apaixonou, disse que eu tinha muita habilidade. Aí eu procurei, assim na internet, o público da EG. Eu encontrei, fiz uma aula, experimentar, adorei, meu avô. E eu já viajei pra vários lugares. E acabei de chegar de Aracaju, que eu ganhei uma medalha de participação dos Jogos Escolares e participar das Olimpíadas Sesc, dos GEMES. Então, a gente tá aqui com a Keyla, que é técnica e árbitra, árbitra das meninas. Keyla, então, me conta a novidade. Quer dizer, então, que as meninas vão pra fora do Maranhão pra disputar, é verdade? Isso, é verdade. Neste mês, já, dia 17, a gente embarca pra cidade de Chapecó. Nós iremos representar o nosso clube, a EGIN Club, bem como também o estado do Maranhão. Nesse evento, onde vai reunir as quatro melhores atletas de cada região. Então, eu gostaria de convidar vocês que sonham em fazer um salto, uma reversão, uma estrelinha. Ou até mesmo a abertura, grande cá. Venha conhecer o AERGIN Club, venha participar da nossa equipe. Venha experimentar aquilo que a ginástica pode proporcionar de bom, de graciosidade, expressão, leveza. E uma esperança de vida, totalmente. Legal, o que é essa nova integrante do Atroar? Muito bom, é a Nelinha, ela é estudante de jornalismo. Nelinha? Isso, isso, eu vou mandar o link também pra eles, pra ficar guardadinho, pra divulgarem o programa, divulgarem. Pintou o cabelo de novo ou não? Não, não, é o mesmo. Dura quanto tempo o cabelo desse? Eu não sei. Hein? Não sei. Hein? Eu solto, eu prendo, é várias penteadas. Beatriz Rodrigues, Bia, toda sexta-feira. Toda quarta. Duas vezes por semana, toda quarta, aqui no Atroar, tá? Você gosta de picanha? Gosto, gosto. Mal passada, bem passada ou no ponto? É, bem passada. Ótimo. Então mostra a picanha bem passada pela aquela lá. Já quero. Bem passada essa picanha. Já quero, já quero. Venha para o restaurante Picanha de Ouro e se delicie com um maravilhoso cardápio com qualidade e sabor. Super promoção Quarta de Ouro. Refeições para duas pessoas. Filé à parmegiana, filé de peixe, filé de frango, anchova na brasa, costelinha suína e camarão ao alho e óleo. Por apenas R$ 29,90. Picanha de Ouro, a sua melhor opção na Avenida Litorânea. Reservas 99604-4208.